Agora eu vou assim, já sabe como é que é a vocinha É muito legal, não fica com medo filho não papai Ué, é irado Já estão prontos? Sim Vamos! Ghul! Guel! 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 Muito bom, cara. Será que vai ficar tudo na filmagem, as duas? Fica uma hora, né? A filmagem da segunda acho que ficou melhor. A gente já foi um monte de bom. Muito legal, né, cara? Muito legal, a gente devia ter vindo antes, né? Nossa, é da hora. Burra animal. E dá se repetir. É. Burra animal, cara. Muito bom. Quer vir, mano? Muito bom. Muito bom, muito bom, muito bom. Como é isso, pessoal? Obrigado. Obrigado.